Bom dia pessoal, bem-vindos ao canal CirandaVídeo, eu sou Douglas França. Mais um dia aqui na estrada, estamos indo hoje novamente para Andradas, Aeromodelismo Andradas. Vamos ver se eu colho algumas imagens interessantes para vocês. Essa semana foi uma semana meia chuvosa, né? Mas hoje, embora a previsão para sábado, para esse sábado aqui de abril de 2017, era chuva, parece que deu uma... está nublado, mas até que saiu um pouquinho de sol aqui, mas é capaz de acabar chovendo aí, né? Então, gente, vamos ver aí o que vai rolar hoje, né? Então, vamos lá. Como sempre, eu peço para vocês aí, não esqueça, deixa o seu like aí, dá um likezinho aí para nós, né? Para prestigiar o canal. E coloque seus comentários aí, quando vocês tiverem. Tá bom? Vamos lá ver a paisagem aí de novo, mais um pouco, e logo nós vamos estar lá no local. Então, vamos lá. Bom, gente, é o seguinte. Estou aqui na porteira, né? A porteira está fechada. Porque eu cheguei um pouco cedo. Então, é normal isso aí. Daqui a pouco o João tem a chave aí. Daqui a pouco, se tudo correr como sempre corre. Quando fizer umas, der umas 14 horas, 14, 15. Ele está chegando aí. Eu cheguei um pouco cedo. Cheguei em torno de 1h30. Então, eu estou aguardando aqui. Na verdade, dá até para entrar a pé. Mas, dá para entrar porque é aberto. Mas o cadeado aqui, ó. Aí, todo lado de dentro. Mas, tem que aguardar, né? Guardar aí o João chegar. Para o carro poder entrar aí na estradinha. Chegar lá na pista. Então, é isso aí. Vamos aguardar um pouco aí. Para ver se o João chega logo aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 galera, porque assim, você já manda o salve logo no início do vídeo, e a gente já, do outro lado, ó, fiz a lista aqui, porque é muita gente pedindo salve, tá? Então vamos lá, o João vai falar aí, fala aí, João. É de Santa Catarina? Ceará? É, tem vários lugares, né? Pessoas de vários lugares. Alô, galera, aí da do Ceará, Santa Catarina, Água Branca, Alagoas, é, Curitiba, Paulo Sérgio de Curitiba. É, vai falando o nome aí, do... José Xavier de Fortaleza, Ceará. Um salve aí pra vocês aí, do... De Fortaleza, né? De Fortaleza aí que está aí, um salve, vou mandar um salve pra vocês aí em Fortaleza, não sei se eles mexem com a Aeromodelo. É a Aeromodelo, tudo aeromodelista isso aí, é o pessoal do... Nossos amigos aeromodelistas aí, de Fortaleza, Ceará, um abração aqui do João, que Deus abençoe todos vocês aí. Aqui, ó. O grupo Voando Baixo no Oeste de Santa Catarina. Vou mandar um salve pra eles também, lá em Santa Catarina, o povo da Aeromodelismo lá, que nos acompanha. E... Um abração pra todos aí. E Deus também abençoe a todos. Claro. É, a única coisa que eu sei falar é isso. Tem algumas pessoas aí que não falaram de onde é, né? Paulo Jorge de Água Branca, Alagoas. Ou... Um abraço pra Alagoas. Ô, estado bonito. Um abraço pra vocês aí do Aeromodelismo também. Vocês têm que mandar pra nós aqui o nome do Aeromodelismo de vocês, tudo. Isso. A gente tem que mandar um salve pra vocês, pessoal. Tá, galera? Paulo Sérgio Borba, de Curitiba. É capital linda, eu já estive lá. É bonito lá mesmo, eu também gosto. Nossa, Curitiba é muito linda, cara. Tem um trenzinho lá que desce a serra lá, que é uma maravilha. Aí, Curitiba, um salve pra vocês, aí o pessoal do Aeromodelismo. Muito linda a cidade de vocês, tá de parabéns a capital aí. Salve, ó, vou mandar um salve para Fábio Miranda Aires, Gilberto Maciei, Maciei. Aeromodelismo de Aracatuba. Ah, Aracatuba é a cidade, cara. Eu sabia. Eu sou da cidade de Rinópolis, já faz trinta anos que eu moro aqui. Rinópolis, tem Tupã, Oswaldo Cruz. Um abraço pra vocês aí, do Aeromodelismo, Aracatuba. Cidadão, plana, conheça aí a Aracatuba. Um abraço pra vocês aí, meu povo. Gilmar, Penâncio, Wagner Alves, São Vicente, São Paulo. Conheço São Vicente, hein? Do lado de Santos. É, deve ser vir lá. É, faz entrega lá em São Vicente e Santos. São Vicente e São Paulo. Um abraço pra vocês aí, do Aeromodelismo. Um salve pra vocês. Mandar um salve pra vocês aí. Diego Dalmi. Diego Dalmi. Deixa eu ver. De Bar... De Bar... De Bar... De Marque. De Marque. Ah, é o Diego De Marque, de Santa Catarina. É, o Diego De Marque, de Santa Catarina. Um salve pra você aí também, meu amigo. É? Do Aeromodelismo aí. Um abração. Um salve pra vocês aí. Fartes... Revolution... Aeromodelismo... Ah, esse é o Fartes. É o Fartes do... É o mesmo, né? Não, não. É o Fartes do Revolution... Aeromodelismo e Hobby. É um... É um senhor aí. Super legal também. Faz uns aeros lá. Acompanha a gente, o nosso canal aí. Rodrigo Velasco. Ah, o Rodrigo Velasco, amigão lá. O pessoal do FPV de Mirassol, né? Eu conheço Mirassol, cara, também. É, esse pessoal lá faz muito FPV. Rodrigo... Eles põem as câmeras nos aviões, faz cada voo bonito. Eu conheço muito Mirassol, que tá aí, São Paulo. Estado de São Paulo. Tô, inclusive, indo pra lá, qualquer hora mesmo. É, um salve pra vocês aí de Mirassol, meu povão. Minha galera. Rutenberg... Rutenberg... Rutenberg faria de São Lourenço. É, São Lourenço. Eu conheço São Lourenço também. São Lourenço é legal. Você conhece tudo, né, João? Você viajava com o caminhão. Um abraço pra vocês aí. Um salve pra vocês também. Aquele zoom. Zoom. É, aquele zoom pra vocês aí. Tiago, Reno e Bras... Brasópolis. Ah, é Brasópolis aqui em Minas. Aqui pertinho de nós aqui, pô. É, pertinho. Um zoom pra vocês aí também. Ô, Tiago, dá um pulo aí, qualquer dia aí, pô. Você tá perto aqui, pô. Dá um pulo aqui, tá perto aqui. Olha lá, tem o Tião. Tião, ali, ó, que vem de São José do Rio Pardo. Olha lá ele lá, ó. Olha lá. Vem visitar sempre a gente aqui, ó. É, dá noventa e quatro quilômetros de São José do Rio Pardo aqui. É, Brasópolis também é rapidinho pra vir pra cá, pô. Ah, mas qual que é o motorista? Frequentei muito carnaval lá em Brasópolis. Um salve para São Vicente de Minas. Nossa, é outra São Vicente, né? Tem São Vicente lá na praia e essa é de Minas. Essa é de Minas. Um salve pra vocês aí, aquele zoom. Zoom. Bem próximo de vocês aí, Reno. E? Um abração aí. O Wilson Santos, Cambé, Paraná. É, Paraná. Paraná de novo. Um zoom pra vocês aí bem forte, cara. Um salve aí pra vocês. Salve. É. Então tá bom. Tá bom, olha. Falei de todo mundo, gente. Falou de todo mundo aí, gente. Olha o João aí. Vou desfilar o óculos, porque eu só consigo ler com óculos. Ele só consegue ler com óculos, né? É. Tá certo. Uma lista. Eu também. Ah, tem que fazer a listinha e trazer aí o que eles pedem. Esse pessoal aqui, alguns já é do seu canal também, que curte os nossos dois canais. Já foi falado aqui. Eu vou anotando. Tá certo. Eu só aviso. Ah, acompanha do Romildo. Acompanha o seu. O que é o galerão, você viu? Eu vi na hora do meu fundo. É isso aí. Ó, o Romildo entrou na era do FPV, né? Já tá colocando o transmissor aqui. Só não tem FPV. Só não tem, se eu soubesse, trazia o receptor. 5.8 esse? É, só que ele aqui transmite dados, né? Isso aqui transmite só a voltagem. É o negócio do... É o negócio do... É o negócio do... É o negócio do... É telemetria, né? Que você tá colocando aí. Ah, pensei que era FPV. Tô vendo que tá sem câmera mesmo. O negócio é ir lá encaixar o drone lá do... A linha do Andrezinho, pra nós... Pegar as peças, né? É. Eu vou falar o que eu acho aqui lá, João. Você sabe mais ou menos a direção? Eu filmei. Eu filmei justo na hora que caiu. Eu tava filmando a tela dele. Tem a quilometragem, tem a quilometragem da distância, a altura que ela tava e a imagem. Então, por exemplo, se você pegar aqui lá no Google, traçar a quilometragem, você já vai no lugar. Aí é só levantando o drone... Não, é o que eu falo. Outro dia eu ouvi ter um colega meu que também o drone acabou a bateria, ele foi com o Phantom lá no fim do mundo. Não, eu podia, nós ia lá tudo e ficava lá, né? Não, achava, João. Achava. Tem um aplicativo que você baixa... Ela tá naquele pastão, que pega daqui até lá, aquele pastão. Ela tá no pasto. E a teimosia dele também. Se ele comprasse aquela pastilhinha que localiza, tem o aplicativo que você baixa, aí ele te leva até o local. É pra pôr em carro, pra pôr na sua bolsa. Eu sei o que é. Ó, mas a asinha dele já tava vindo embora de volta. Ô, João, quando ela caiu, ela tava indo. Tava indo? Não, quando ela caiu, tava indo. Eu vi olho nu, eu parei gente. Essa asinha... Ela ficou maluca? Como é que foi? Ela ficou maluca no segundo pico aqui, ó. Lá em cima. Ela foi pro terceiro, depois atravessou aquele terceiro um pouco lá. Ah, foi até lá pro quarto, lá quase pro pico do gavião. Quase o pico. Aí ela caiu lá. Aí tem um pastão ali. Ela não caiu na serra, caiu no pasto. Entendi. Ela tava dois... Ah, então ela deve tá no chão lá. Ela tá uns dois quilômetros e pouquinho, não chega na serra. Se algum desses criador de boia aí, tiver andando lá, é capaz de achar. Acho, acho. A cavalo... Deve tá... Lá de cá dá pra ver o pastão, assim. Deve tá parado lá. Deve tá parado. A coincidência é que eu tava filmando na hora que caiu. Eu tava filmando a tela dele. Então, vamos falar aqui entre nós. É o seguinte, vamos procurar lá, sem o Andrezinho saber. A gente ganha um GPS, ganha uma controladora. E tem uma câmera lá de alta Full HD que ele deixou lá também. Não, galera, eu tô mais triste. É que o meu ESC. O ESC, né? Quase vai achar o barato. Não, acho melhor a gente não procurar, né? Porque é desonesto se achar e não falar pra ele, né? Coitado, né? Olha, o Andrezinho é capaz de pegar e não falar nada. Se bem que aquela... Se bem que aquela... O Andrezinho tá filmando aí? Tá, lógico que tá. O Andrezinho, eu quero mais que ele se ferre mesmo. Porque, e mesmo assim, aquelas peças que ele colocou lá, GPS, tudo aquilo, é a PM 2.6, que é 20 dólares. O seu ESC custa mais caro que a asa e tudo, tudo, tudo. Só o ESC do João. Hoje ele custa 200 e pouco que é isso. Então, só o ESC do João já vale mais que tudo. Não, vale mais que tudo. Então, foi o prejuízo. O prejuízo foi isso. O prejuízo foi esse. Falando pra ele que... É, fazer o quê, né? Então, fazer o quê? Vamos ver aqui agora uma coisa aqui. O Tião lá de São José do Rio Pardo, ele faz uns planadorzinhos aqui, uns aeros bem ajeitadinhos, ó. Uns aviõezinhos básicos aí. Uns aviõezinhos básicos, tá? Mas bem acabado, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Vamos mostrar. O entelagem, ó. Olha que entelagem lisinha. Não sei como é que ele consegue, mas... Quebra o gai. Não, quebra nada. Eu sou, eu faço... Eu sou pra fazer lisinho assim. Isso aí é com fita? É. Você fez com fita? Sim. Aquela fitinha. Sabe que jeito que eu... Sim, aquela fita de... Parece um durex colorido, né? Sabe que jeito que eu corro ela aqui? Ah. É... Não, aqui no caso você corre de comprido, né? É, eu corro ela com uma espátula de depronto. Ah, não. Eu, às vezes, eu uso um cartãozinho de crédito também pra fazer assim, tá? Mas eu tô falando... O que eu me impressiono na sua entelagem é o seguinte. Aqui tudo bem, você passou assim, né? Isso. Mas na parte mais larga, por exemplo, você quase não tem visão de onde... Você não vê onde tá a emenda, porque o durex tem uma certa largura. Aqui é um durex transparente. Então, mas aquela emenda, por exemplo, no verde, por exemplo, você passa... Aqui no caso, você passa uma aqui e depois vem com a outra, né? Só se esse branco tá cobrindo a emenda, é isso? Não, esse branco aqui é do depronto. Então, mas a emenda do durex... Ah, ele tá terminando aqui. É que você pôs um transparente. Pôs um transparente pra dar a faixinha branca. Ah, tá. Agora entendi. Ah, não. Então tá certo. Há um risco embaixo pra não aquecer. É, eu faço assim também. Ah, senão... Com essa semana eu derrubei meu melhor avião que eu fiz, um pequenininho vermelhinho. Se eu não tava aí. É igual aquele pretinho. Só que eu fiz... Eu vim aqui testar ele a semana retrasada. E ele acabou... Ficou meio fraco o motorzinho, que eu pus com bateria 2S. Aí eu comprei uma 3S, aquela de 800. Igual você usa aí uma quadradinha, né? Pus e mudei a hélice pra 7, 6. Ficou um negócio, rapaz. Ficou uma velocidade. Só que eu fui testar lá em Poço de Caldas. Aí quando eu dei a volta, assim, que eu falei até pro... Tava filmando o meu filho, né? Ah, sim. Aí eu falei pra ele, eu vou dar um rasante na pista em alta velocidade. Quando eu dei o rasante em alta velocidade, a asa era o seguinte, ela tinha dois parafusos atrás e na frente é um encaixe com cartão de crédito que entrava embaixo. Com a velocidade, o cartão dobra. Dobrou, a asa saiu. O bicho estourou, que virou farelo aquele meu vermelhinho. A asa ficou inteira. Agora já tô fazendo outra fuselagem. Porque ficou ótimo aquele avião, rapaz. Eu até filmei. Depois eu vou botar o vídeo no canal lá. Então, eu vou botar o vídeo hoje à noite. Hoje à noite eu boto o vídeo dessa queda aí. Mas ficou muito bom. Eu me impressionei, rapaz, na hora. Eu falei, nossa, você precisa ver a velocidade. E ele lisinho, virando, deu o loop. E as manobras, tudo lisinho. Quando eu fui dar a volta, vim de frente com a pista, o vento forte, a asa não aguentou. O encaixezinho da asa aqui. Não, a asa nem quebrou. Esse tipo de encaixe aqui que eu fiz. Tá vendo essa parte de coisa aqui? Eu fiz, eu pus um pedaço de cartão de crédito pra encaixar aqui dentro do avião. Essa parte aqui, ó. Ah, sim. Só que o cartão é mole. Eu sempre faço com dois pinos de madeira, com furo lá. Põe madeira aqui, faço um furo. Aí entra a vareta lá dentro. Aquilo não escapa. Esse aí, inclusive, tá assim. Nunca escapou. Esse eu tentei fazer com cartão, porque eu reaproveito o material descartado. E foi o erro. Só que agora eu gostei tanto que eu já tô fazendo outra fuselagem, até melhor. Porque aquele avião é maravilhoso. Ficou maravilhoso. Gostei demais. Bom, gente. Eu vou jogar essa asinha aqui, sem motor, sem nada. Aqui de cima. Tá? Então vamos ver aqui como é que ela vai. Olha lá o pessoal lá embaixo. Tem uma asinha aí, né? Vamos ver se ela voa mesmo. Ó. Ei, beleza. Aí, que asinha. Que voo, hein? Que voo. É nada, gente. Isso aqui é brincadeira. Essa asinha aqui é uma que eu tinha feito. Eu desmanchei a minha asa grande. Peguei as pontas e emendei. Tem um menininho aqui que fica com a gente aqui. Que é filho do caseiro, lá no fundo. Hoje ele não apareceu ainda. Vou dar pra ele brincar. Ele vive vendo a gente com os aeros aqui. E o menininho fica com a maior vontade de ter um avião, não sei o que. Aí eu fiz essa asinha pra ele. Ele não sabe voar. É bem pequenininho, mas... Eu vou dar pra ele essa asinha aqui de presente. Só pra ele se sentir importante com a gente aqui. Aí. Vamos pôr a asinha aqui, né? E... Aí depois a gente dá pra ele se ele aparecer aí. Põe uma pedra ali. Ô João, vamos arrumar os ceguetes aí pra jogar? Ô João, que cê é todo? Bonitinho. Falei? Capitadinho. Menino... Menino hoje vai ficar contente. É, trouxe asinhas também. Vai ganhar dois. Mas precisa chamar ele lá. Ô João. Isso aqui a gente vai doar pro menininho. É o do fundo ali? É. Vamos pôr um menino do fundo ali. Gabriel. Vamos pôr uma pedra nele. Olha o que faz isso. Ele vai precisar de uma pedra aqui, olha. Ajusta essa também. Vou dar pra ele também. Eu trouxe pra ele. Você não põe no cegê? Ah, eu pus um peso aí, mas não tá... É uma grande coisa, não. Sei lá. Joguei agora. Ela caiu pro lado. A gente tem que pôr mais. Mas pra que vai tacar isso aqui? Ah, não sei. Ele se vira. É pra ele brincar, pô. Eu tenho o cegê. Olha o cegê. Esse aqui, ó. Eu pus uma pilha aí na frente. É pouco, é? Ela se deve ter jogado, ela virou assim, viu? Não. Ela foi, mas caiu pro lado. Deve ter que pôr um pezinho do outro lado. Ela caiu pro lado esquerdo. Ela caiu pro lado esquerdo. Joga assim, você vai ver que ela vai, ó. Nossa, mas tá muito... Dá falta peso. Ó. Tá vendo? Ela tá indo pro lado esquerdo. Ela vai. O peso tá bom. Não é, quer quantidade, né? Olha o Alex. Contra a folha também. Codinha tem lá em casa. Aí, Doug, copia um aí e manda... Aí, mas voa bem demais. Voa, né? Ah, muito doce. O meu eu tirei trem de pôs dele. Não, eu tô, 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 eu tô querendo fazer um desse com vare de pescar. Ah, eu gosto muito na Havaia. Tá trem de pôs. Tô querendo fazer um desse com vare de pescar, mas eu quero pôr o FPV. O que que é o FPV? O FPV é a câmera que você transmite e usa o óculos pra pilotar, entendeu? Eu já tenho um com vareta dupla, né? Assim, é, cauda dupla. Certo. Mas eu tenho que testar, tô com a câmera, tudo já, mas... Agora o resto é fácil. Agora é facinho. Usa um motorzinho 28. Você quer palito de fogo mesmo? Depois? Você quer palito de fogo? Isso. Eu colo com a Araldite. Ah, Araldite gruda. É, naquela madeirinha ali vai o... Esquizinho de 8 gramas, encaixadinho. Aí se você quiser mudar, pô lá pra trás. Aí vocês fazem o jeito de vocês, né? Eu tenho... O João deu uma mudada aí. Esquizinho de 30, paradinho. Ah, tá. De 30 aguenta. E ele vai por fora, refrigerado. Esquizinho de 30? Aquele grão de pastinha tá com o de 30, olha lá. É, os meios é 25. Manta aí. Me dá o olho. O João tá ajeitando aí o aviãozinho pra dar pro menino. Mas tem que chamar o menino lá, né? Ele levanta esse avião e ele não consegue nem jogar. Hoje ele nem veio. E quando eu chego aqui ele já tá aí, às vezes. Semana passada acabei a bateria, acabei a memória toda. É? É. Ó o planeio. Muita pedra na ponta, não? O que você achou lázinho? Tá boazinha. Conseguiu voar com ela? Vou aí já. Ó o planeio. Aí, ó lá, ó. Ó, ó. Mas tá certo que o... Ô Romildo, tá certo que o menino vai conseguir jogar com essa força aí. Tá certo. Olha lá. Ó o Romildo aqui tá operando o planador. Vamos ver se o planador... Deixa eu brincar um pouco com ele depois, Romildo. É que ele é invertido. Ah não, é o seu controle, é. O Romildo, ele... Usou o controle de outro jeito, o rádio. Ó que gostoso, hein Romildo. Show de bola. Porque a antena do transmissor de dados ainda tá uma bosta. Já tá tudo. Tá tudo ligado. Aí, ó. Agora vai o João. Vamos ver a decolagem do João. Ih, tá trovejando o João. Tem que decolar logo pra chegar no destino. Hum, sobe na vertical. Nem precisa de aeron, ó lá. Vira o rabo. Pode, vira o rabo. Ô André, cadê o teu? Ó lá, ó. Chegou? Tá igualzinho do Alex, do verde. Tem que pôr o amarelinho na um rabo aí pra diferenciar um pouco. Já vai voar? Já vai voar? Ah é. O rabinho amarelinho pra diferenciar um pouco. Turma, turma agora tá no planador, planadorzinho. Olha, cai no meio do mato. Ele não laça aí mais. Aqui é o André com o planadorzinho dele. Também, que o Tião fez, ó. Ele tá com o motor, como é que é? É bimotor, né André? O preço vai dar um puxo. Não, você acha que não? É de droninho esse motor? Não, de aero mesmo. Faz tempo que eu comprei esse aqui. Eu e o Romildo, o Romildo comprou dois, eu comprei dois. Isso é igual eu, né? Vai comprando e vai guardando na mala. Eu faço isso também. Deixa eu ver uma coisa, esse servinho que você usou é de nove gramas? Ou é o de cinco? É, é o de nove, tá. É, mas eu vou ter que fazer umas mudanças, você viu? Vou pegar, tirar esses servos daqui, vou colocar aqui no corpo. E levar até lá atrás. É. Por que você tá achando isso? Não tá dando CG? Acho que não vai dar. Muito leve o motor. Mas eu vou soldar os bananinhos ali. E eu tava vendo o do Tião, ele já tem uma tendenciazinha aí de cauda, né? Entendi. Não, só, eu trouxe pra poder testar o motor aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O que que ele prendeu aqui? Motor. Olha lá do outro lado. Colou só? Só colou? Ah, o ESC tá pra cá. Eu pensei que ele tinha embutido o ESC aqui na caixinha. Ah, tá. Eu vou dar uma estudada se eu for melhorar isso aqui. É, porque pelo tamanho do ESC que você tá usando, é de 12 amperes, não? Sei lá. É de 12, é pequenininho. Pelo tamanho do ESC, você embute aqui dentro, ó. E deixa ele aqui, ó, com uma abertura aqui pra refrigerar. Ele nem esquenta, pô. Eu uso naquele meu pretinho, esse ESC pequenininho aí, não esquenta nada. Não, 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 não esquenta nada. Claro que vai dar empuxo. Uma tripa, duas tripa, pô. Um avião levinho desse, você acha que não vai dar empuxo? Vai sobrar empuxo. Vai dar no mínimo umas 500 gramas pra devor essa adiância. Você pesou ele? Eu não sei quanto tá. Não sei. Pois é, mano. É, só apertar o botãozinho e colocar pro lado. Manha. Bonito e filmar, vai ficar só a missa. Vai dar uma curva, não? É bonitinho. Ah, peraí. Peraí que eu vou colocar. Se você puxar tudo pra esquerda, ele tomba e vira. Esse é o cima? É. Não dá, né? Não dá, né? Olha, curva igual avião. Ele, ele deita. Ele vai dancar. É. Ele desistiu dos aviãozinhos. Teoricamente, é pra ser isso, né? Só drone agora. Que nem eu. Ah, aviãozinho não tem dado muito certo. Tá que nem eu. Vinha aí, os aviãozinhos não conseguiam voar. Ah, quebra o vácuo. Voar conseguia, mas na hora de testar, aquela foda. Vai filmar, ó. Filmar, gente. Olha aí, tá filmando aí que eu vou filmando. Olha o tamanho da ele. Mas vai só saber mexer com o foco. Então, vai. Já lenta, hein? Ah, tá o tempo. A galera vai mudando se puxar aquele servo pra trás, velho. Vê esse pedaço. Ah, sim. Colado. Olha, tá lá naquele rumo. Vai lá ver se acha ele pra mim. Vai que cai a outra lá. Cadê a câmera? Um pouquinho pra lá, Alex. Vai a roda, né? Tá lógico, bota. Não achou seu drone, não, André? O que? Ela tá louco, Alex? Tá caralho. Tá caralho. É igual esse aí, Andrézinha? É de Frank, hein? Olha, cara. Se for ler tudo que o salvo que ele pede lá, Mas não tem como você lembrar. É, muita gente, né? Vamos ver aqui o que eu invento aqui. Ô João, peguei uma bactéria tua lá. Vamos ver aqui. É igual a azulzinha? Filmar os caras mais lindos aqui. Mas você é chato, hein? Eu sou chato? Deixa eu filmar. A dúvida, tem hora que é bonzinho, mas chato demais, né, Alex? Eu tô falando que eu tô filmando os caras mais lindos E você veio me chamar de chato. Você é lindo, cara. Ai, obrigado, gente. Eu tô até emocionado com o João. Ai. Ih, João. Olha o João pilotando. Olha que estilo. Olha que estilo. Olha. Olha que estilo. Moçada, aprenda. Desligado o motor. Desligado. Tô no planeio. O planador está na nuvem. Eu nem vou filmar porque não aparece. Não aparece mesmo. Eu, com a vista minha normal ruim, já não tô enxergando, imagina a câmera de camelô. Essa camerinha de camelô que eu uso. Mas olha, eu quero que vocês reparem no estilo. O jogo de dedo, ó. Olha. O jogo de dedo. É uma coisa impressionante, olha. Olha. Olha, galera. As feições faciais, olha. Galera, já tô... Isso influi no voo, ó. Vai dar 14 minutos já de voo, galera. Olha o cronômetro. Vai dar 14. 14 minutos de voo e continua. Se deixar o voo, fica 2, 3 horas. Olha lá. E tá planando lá o avião lá. O avião planando. Vê se acha lá, Duga. Eu não tô achando nem olhando. Ah, achei, achei. Olha lá. Deixa eu filmar o avião lá. Vamos ver se eu... Vou dar um zoomzinho aqui pra ver se... Olha lá o avião do João. Tá lá. Vê se vocês vê alguma coisa nesse céu cinza aí. É aquele lá. Olha. Parado no ar praticamente. Só no planeio. Aí é... É muita coisa. Tem dois ali. Tem mais um que eu acho que é do Romildo. Romildo. Mas, ó. Gente, vamos ver a diferença. Ó. O jogo de dedo do João pilotando. E agora vamos no Romildo aqui. Você vê, ó. É principiante, ó. A diferença do profissional e o principiante, ó. Não tem jogo nenhum aqui de cintura. Tá? O João tá no brigueiro ali? Não dá nenhum pincel pra gente. É. É. É, João. Agora o planador ali do Romildo passando ali, ó. Olha os dois planadores passando ali, ó. Isso aí, gente. Então, vamos lá. Olha o droninho aqui do... Do... Do Estevão. Vamos ver. Olha só. O homem é craque na acrobacia. Olha só. Aí pousou. Pousou de cabeça pra baixo. É isso aí. É o Estevão aí filmando aí. Pilotando o cima dele. Ah, se você conseguir ligar a tempo, eu acho que voa, né? Aí, alô. Isso aí é uma pena, né? De leve. Então. Aquele pequenininho, eu tentei pôr uma outra coisa lá. Uma outra camerinha menor. Não aguentou peso. Ah, esse daqui não deve aguentar também, não. Vou fazer uma panorâmica aqui. É isso aí. Beleza. Ele tem aquele retorno também? Automático. Então, você manda ele pra lá, aperta um botão e ele volta. Ah, não tem não. Ah, tá. Aquele pequenininho faz isso. Faz? O que eu comprei faz. Tem duas versões, né? Eu peguei um agora que não faz. Porque se for, ele vai. Eu peguei um que é mais baratinho. Aí, ele já não tem esse negócio. Mas, esse voa de cabeça pra baixo? Não. Ó, louco. Esse daí eu nunca vi, não. Não, é que tem um botão na programação. Olha o loop. Porra. Aquele, olha o loop do João lá. Olha o loop do João, ó. Triplo. Olha a asa batendo palma do João. Olha lá, vai. Opa. Olha o loop. Vai vir pro pouso, João. Olha lá, em pé. Torque roll. Torque roll de planador. Gente, eu não tô. Eu tô aqui, ó. Pessoal que é contra a bebida. Eu tô aqui porque eu tô. Tá ruim de segurar a câmera. Porque eu sempre tô tomando uma cervejinha aqui, ó. Uma burguesa, tá? Passou aqui o planador do João. Tá? Nossa. Olha o João. Ó, vou dar um loopinho com o meu lá, é. A nova fase do local aqui é... É planador. Olha o loop do Romildo. Romildo, canal 1, 2, 3, 5, 5, 1, né, Romildo? É, isso aí. Olha lá. Olha lá. O Romildo pilota também. Não é só filme, não. Olha, dei três, João. Um atrás do outro. É o loop em triplo. Ah, o João chegou agora aqui. Tem bateria, olha aí, ó. Quase pegou eu no pé. Quanto? Voou 18 minutos. Eu não odiei muito a bateria. Ele não quis odiar muito, então 18 minutos. Tá certo. Meu drone, ó. Meu aviãozinho tá tão redondinho. Tá bom. Tá bom. O João vai indo aí. Eu vou dar uma pausa aqui, gente. Se tiver mais alguma coisa, depois eu coloco no vídeo. Se não, a gente se despede por aqui mesmo. Tá? O Romildo vai pousar já, não? Olha, ele vai passar aqui o Romildo, ó. Vamos ver. Olha. Que beleza. De voo. Essa é gadinha. Essa é gadinha, tá? Essa gadinha é bom, né? Eu preciso pilotar um pouco também. Já pilotei uns aí, mas não... Ô, João. Tô fazendo rodinha aqui na pistinha, João. Romildo fazendo ciranda, ciranda, ciranda. Fazendo cirandinha aqui, ó. Ciranda cirandinha, ciranda vídeo. Ô, João, vou dar um lupinho aqui, né? Dá um lupinho igual eu. Dá um lupinho triplo. Deixa eu só pegar uma altura. Deixa eu pôr essa cervejinha aqui no chão, senão não consigo. Ó, lupinho, João. Vagarinho, senão a sua asa quebra, hein? Eu desligo o motor, seu louco. Tem que desligar, é, senão não aguenta. Desligar, é... É muito estável, cara. É, bom, né? Olha lá, João, olha o lupinho quadrado, ó. Vai, redondinho, hein? Aê! Dorcinho! Dorcinho! Como é que essa bateria cai lá, João? Dorcinho, ó. Tá um dorcinho. Tá muito baixo. Vai ficar mais arco. Vai dar um dorcinho. Vou tentar que isso aí despencaire. Vai, 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 vai. Ó o dorsinho, ó o dorsinho. Aê! Dorcinho. Corrubiu do sábio. Ele tá apanhando. Olha o dorsinho. Ó, ó, ó. Tchiu! Ficou redondinho isso aqui, João. Ó, agora eu vou parar, que o braço tá doendo. Quando ele for pousar, eu... Aê, João, ó. Aí, aí. Aí, aí. Passou aqui. Agora eu vou dar uma parada. Quando ele for pousar, eu filmo. É, eu não vou, não parei. Porque ele tá passando aqui perto. Então, eu tô aproveitando a imagem. Aproveitando que a imagem é grande. É. A Romildo vai vir pro pouso. Vamos ver. Tá vindo ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas... O bicho vem retinho, ó. Olha. Tchim! Ele foi parar lá no carro, ó. Mas, olha só. Não, pera aí. Vamos ver. Vamos ver. Quanto centímetro ele parou do carro. Nossa. Ainda bem que é o carro dele mesmo. Porque se desse algum dano, ele não ia nem ter como reclamar. Olha só. Olha só a chegada. O pouso preciso. Isso aqui foi planejado, gente. Não foi pouso assim. A toa, não. Ele calculou, inclusive. Calculou. Não, e o seu deve tá melhor do que o do Jango. Só tem o teu dinheiro. Aí, que beleza, ó. O avião tá redondinho, né, esse aqui. Redondinho. A gente veio pelo voo, o avião ficou bom. Pena que você só cagou, né? Que tá lá. E onde é que você... Aquela... Aquela antena que você tá... Lá tá transmitindo pra onde? Tá transmitindo pra cá. Ah, tá. Aí você viu a bateria. O que que... O que que tem aí? Tá filmando? Tô. Aqui é cada célula da bateria. Aqui é a amperagem que tá consumindo no avião. Aqui é a temperatura que tá no ar lá. Em cima, que é a amperagem que tá meia corrente. Aqui é a voltagem da bateria. Ah, beleza. Voltagem inteira e voltagem de cada célula. Tá dando quanto por célula aí? 3,80 aí. Ah, não gastou nada, Romildo. Ficou pesado. Não, não gastou nada. Gasta um pouquinho. 3,80. É melhor que você vai ser alerta aqui e cai lá pra onça. Ah, cai é, porque é claro. Então tá bom. Vou pilotar aqui o coiote agora, tá? Ali eu conheço que ele vai, Romildo. Cameraman agora. Beleza. Cameraman. É bom, meu? Oi? Almeida. Sou o cameraman Valdecir. É, cameraman é o Valdecir. Se tremer é culpa dele. Ô, louco. É nada, ele filma bem. Tem que tomar uma câmera mais de HD, hein? Com uns micropliques, isso aqui. É, mas isso aí, essa câmera, também é de material descartável. É descartável? É. Tem que pegar uma câmera HD. Tem que pegar uma câmera HD pro céu, né, Mark? Essas câmeras recuperadas. Vamos ver a decolagem do coiote. Vamos ver se vai tudo bem hoje. Dá pra ver? Boa lindinho, né? Boa. Olha. Só não tá enxergando teu avião. É, tem que dar um zoom aí, né? Eu não vou falar que eu vou passar arrasante aqui, porque eu falei essa semana e destruiu, hein? É. Eu vou passar, mas eu... Tragou alguma coisa, meu? Eu vou te ligar um perigo, mas eu vou te ligar um perigo. Agora eu te ligar um perigo que tá melhor. Tô ligar um perigo, fazer um perigo que tá melhor. Então tá bom. Tá feijando ele? Um botãozinho baixinho. Ok? Ou grandão. Ok? É, se eu quiser depois for... Se eu quiser despertar o ok, ele para? Não, não. É em cima. Em cima da câmera. O botãozão grande. É então. É assim. Ninguém pegou não. Eu só vou lá, eu só vou lá e carregar o meu motor. Tá bom. Só para não dizer que eu não fiz voo, né? É. Vou dar uma passada aqui pertinho, aí a gente encerra com o coiote aí. Fazer a volta. Aí ele pertinho aqui, ó. Ó. Eu vou vir para o pozo. Tá filmando aí? Tô. Então eu vou vir para o pozo, tá não... Demorar muito o vídeo. Ninguém tem o vídeo. O pozo é sempre crítico, né? É. E agora eu vou pôr o motor aqui. Hoje tá tranquilo que tá sem vente. Cuidado aí, menino. Cuidado que ele vai pousar aí. E aí. Pronto. Pouso do Douglas. Aí, não foi muito... Pessoal, é isso aí, ó. Acabei de pousar. E vamos encerrar o vídeo aí com as montanhas de fundo de novo. Aqui o menino feliz aí que ganhou dois aviões hoje. Ganhou a asinha, ganhou o avião, né? E esse aqui é mais um vídeo aqui para o canal Ciranda Vídeo. Espero que vocês gostem. Mais uma aventura aqui. Mais um passeio aqui no CAB, né? Clube de Aeromodelismo Barones aqui em Andradas. E vamos encerrando aqui mais um vídeo hoje aí. Para vocês. Como sempre, não esqueçam. Dê um like aí. Ajude o canal. Divulguem o nosso vídeo. Um abraço a todos aí. Falou? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri